Bom, me deram a honra de apresentar essa palestra do Júlio Rabelo, na homenagem ao Elon, que foi um dos meus primeiros professores de matemática. E eu conheço desde 1968, quando eu apareci no IMPA, assim, curioso para fazer uns cursos de matemática e tal, e ele estava dando um curso de análise do RN. Não sei se você se lembra disso. Lembra? Nem eu, nem você, né? Bom, então, o Júlio Rabelo, da Universidade de Toulouse, vai falar sobre teoria ergódica real das equações diferenciais complexas. Estou ouvindo agora? Agora é melhor. Eu não podia realmente repetir as palavras do Alcides em relação ao que ele disse sobre o erro. Foi a primeira pessoa que realmente me influenciou matematicamente. Bom, só cheguei um pouquinho mais tarde com o Alcides, né? Não aparecia aqui, não foi tão cedo quanto isso. Você tem o cabelo preto. Eu tenho o cabelo preto. Pois é. Bom, de qualquer forma, eu também queria agradecer ao comitê organizador, não um agradecimento proforme, mas um agradecimento de fato, porque eu fiquei muito contente de poder participar em homenagem ao Elon, os 80 anos do Elon. Parabéns, viu, Elon? E, bom, chega de puxação de saco, então não vou puxar mais o saco do que isso, não. Bom, o que eu queria falar é sobre, posso falar sobre uma de construção ou desenvolvimento de teoria ergódica para equações complexas e, bom, na folhação angolomórfica, eu vou definir tudinho daqui a pouco. E eu queria construir isso de maneira que realmente tivesse aplicação. Teoria ergódica em sistemas dinâmicos reais é uma coisa que tem muita aplicação e algumas delas transcendem questões que são de origem dinâmica. Por exemplo, com questões de geometria, etc. A ideia aqui é tentar fazer alguma coisa parecida. E, bom, tem várias dificuldades e várias possibilidades. Eu vou fixar numa delas e vou tentar construir alguma coisa e dar uma aplicação, pelo menos. Bom, vamos começar aqui com os objetos de base da gente. Eu me desculpe que as minhas transparências estejam em inglês, mas eu confesso que eu tive uma certa preguiça de fazer em português. Bom, vamos fixar numa superfície complexa algébrica e, na verdade, você pode pensar no plano projetivo, você não perde nada pensando no plano projetivo. Não vai realmente simplificar nossa vida em nada trabalhar com isso. Uma folhação holomorfa do plano singular no plano projetivo é simplesmente a estrutura de órbita, se você quiser, induzida por um campo de vetor polinomial ou você tem a oportunidade, você pode pensar como um campo de vetor ou você pode pensar como uma forma diferencial e aí em cada ponto você pega o núcleo da forma. Então, esse é o espaço tangente. Bom, você sempre pode eliminar o fator comum, não tem que ser um polinômio sem fatores comuns. Quando você pensa em teoria ergoide, a ideia é olhar para esse objeto, esquece, por isso que eu falo, tanto faz pensar em campo de vetor ou forma, porque a gente vai esquecer qualquer parametrização que pudesse ter para as órbitas, vai pensar só como um objeto, como uma superfície imersa, ou o que é que seja. Em geral, teoria ergoide, que a primeira coisa que se pensa é em medida invariante. Bom, aqui a gente não tem um sistema dinâmico no sentido clássico, porque a gente não tem justamente parametrização do tempo. Você tem uma estrutura mais geométrica, você tem folhações, mas você não anda, a priori, em cima das folhas com uma parametrização. Ainda assim, você tem pelo menos uma noção natural de medida invariante, que é o que se chama medida transversalmente invariante, ou como a gente vai ver já já, é equivalente a falar numa corrente fechada invariante. Então, eu vou começar a definir esses objetos. Bom, primeiro, a medida transversal invariante, eu vou definir para uma folhação regular, na verdade a definição é adaptada para folhação singular, simplesmente você olha no complementar das singularidades e tem pequenos pormenores técnicos que eu vou passar por cima. Então, a ideia é simplesmente o seguinte, você tem uma folhação regular, você fixa um atlas coordenado, um atlas folheado, desse tipo aqui, e o fato de que você tem uma folhação, quer dizer que a mudança de coordenada tem essa cara. Eu não sei se eu estou na frente, ou não estou. Ou seja, a segunda coordenada aqui só depende da variável vertical. Então, dizer que você tem uma medida transversalmente invariante é definir um atlas desse, sobre cada transversal sigma i, você colocar uma medida finita mi i, de tal maneira que ela seja preservada pelas mudanças de coordenada. Então, essa é a definição de uma medida transversalmente invariante. Ela tem um inconveniente, do ponto de vista de teoria ergódica, de sistemas dinâmicos, que é o inconveniente de não existir sempre. Ou melhor, ela raramente existe. Mas, ela existe em situações importantes, e é interessante entender exatamente quando ela existe. Isso vai ser mais ou menos o que eu vou falar. Poderia falar de outras coisas que existem sempre, mas eu vou fixar nessa aqui, que realmente são folhações muito especiais, mas que aparecem em várias situações, em particular, vou dar um exemplo de aplicação disso aqui. Só porque eu vou precisar disso mais tarde, porque eu tenho aqui na mão todos os elementos para definir, eu também vou definir uma, vou dizer que uma folhação é transversalmente rimaniana, exatamente com os mesmos dados, só que no espaço transverso sigma i, eu vou botar uma métrica rimaniana mesmo, e vou pedir essa métrica para ser preservada pelas mudanças de coordenada. Então, em geral, é bem natural, com uma folhação transversalmente rimaniana, é um objeto extremamente rígido. Ainda mais nessa dimensão, em co-dimensão que a gente está, basicamente é um objeto que você classifica. Então, a gente vai voltar para isso mais tarde, porque eu estou preocupado em defini-la aqui agora. Por enquanto, só para poder ter o direito de falar nela quando eu quiser. Tá bom. Então, vamos agora ver um pouquinho o aspecto um pouco mais analítico. O que é uma... Bom, falamos de definir uma medida transversalmente invariante, e às vezes é útil pensar como uma corrente fechada, invariante. Bom, T, simplesmente não tem folhação nenhuma, estou simplesmente na minha superfície, na minha variedade, onde vocês quiserem. E eu vou dizer T é uma corrente de tipo 1, 1 fechada. O que isso quer dizer? Bom, corrente é um dual, de formas diferenciais, um dual topológico, espaço de frechê. Então, ela come uma forma diferencial, a gente devolve um número complexo. Eu já boto 1, porque quando eu impuser a condição de ser invariante para a minha folhação holomorfa nessa dimensão, ela vai ter que ser automaticamente de tipo 1. Quer dizer, ela é DZ, DZ barro. Mas isso é um detalhe, eu podia começar com isso. Ser fechada. Bom, ser fechada é o mesmo conceito, afinal de contas é dual de forma diferencial. Então, por dualidade, você herda um operador diferencial exterior, e você diz que a forma é fechada, se a diferencial dela nesse sentido for 0. Bom, e agora sim, isso aí não depende da... Isso, tecnicamente, é um pouquinho melhor para lidar com singularidades, porque isso é definido na variedade, isso não depende de folhação nenhuma. Agora, dada uma folhação, que ela seja singular ou não, a definição faz sentido, você diz que F é invariante por F, se isso acer aquela condição for satisfeita. Ou seja, sempre que você pegar uma forma de tipo 1, que se anule no espaço tangente a folha, o valor da corrente em cima dessa forma tem que ser zero também. E ali tem uma equivalência, um enunciado de equivalência. Uma folhação admitir uma corrente fechada em variante é a mesma coisa que ela admitir uma medida transversa em variante. Bom, de fato, aqui eu devo dar um crédito. Isso aqui é devido a Sullivan, quem fez a primeira observação foi Sullivan. Uma, digamos assim, uma mostração quase, de algum tipo de relação entre isso. Você passar de uma corrente fechada para uma medida em variante é um processo de desintegração mais ou menos standard. Um pouquinho chato, não muito, mas bom. E é desviar demais do objetivo. Por outro lado, construir uma corrente fechada a partir de uma medida em variante é mais ou menos natural. Se você considerar um atlas folheado, bom, tecnicamente você pode considerar uma partição de unidade subordinada lá aos seus abertos. E você joga da seguinte maneira. Você define a sua corrente de uma forma beta. Moralmente, você vai fazer o seguinte. Você vai integrar beta em cima das folhas. Isso te dá uma função. Em seguida, você integra essa função na direção transversal contra a sua medida em variante. Então, isso aí te dá uma corrente. É claramente invariante pela folhação, porque se beta se anular, a integração sobre placas vai ser zero. E ela é fechada, não é muito difícil de ver, simplesmente porque você triangular, vai ter borda aparecendo nos dois sentidos e vai se anular. Nas duas orientações, vai se anular. Bom, deixa eu dar uns exemplos de folhações que possuem medida transversa em variante ou corrente fechada em variante. Então, o primeiro exemplo, o mais simples, é você começar com uma folhação que possua uma folha compacta. Ou seja, uma curva, a folha sempre dá essas confusões, porque tem singularidade, acrescenta singularidade, não acrescenta. Então, é mais fácil falar. Tem uma curva invariante, uma curva algébrica, que seja invariante, seja tangente ou folhação. Então, você define uma corrente fechada, que é simplesmente integração contra a curva. Claramente, uma corrente bem definida, a integral está bem definida, se é compacta. De novo, ela é claramente fechada, porque também se não tem bordo. E é F invariante, completamente óbvio. Isso aí é uma corrente transversa, é uma corrente fechada em variante. De uma certa maneira, você pensa isso em termos de medida, como a medida sendo a medida de Dirac, concentrada na folha compacta. É o análogo, para se você tem uma iteração discreta, é o análogo de um ponto periódico. Se tem um ponto periódico, você tem a medida de Dirac, que você pode espalhar por aquele ponto que vai ser invariante. Esse aqui é o objeto que corresponde ao sentido de folhação. Um exemplo, já que é bem mais interessante, apesar de ser linear, é esse aqui. Eu pego, no plano projetivo, a folhação que é induzida no C2 afim, por aquele campo linear ali, x, ddx, mais λy, ddy. E eu só tomo cuidado de tomar λ real, positivo e irracional. Bom, qual é a estrutura dessa folhação, se eu olho dentro do compatificado dela, dentro do plano projetivo mesmo? Bom, ela tem três linhas invariantes, são os eixos, y igual a zero, x igual a zero, e a linha no infinito também é invariante. E essas junções desse triângulo, os versos dos triângulos, são exatamente as singularidades que a folhação vai ter. Qual é o comportamento local dessa folhação nessa singularidade? Bom, ali no zero, zero, x mais λdy, você quase vê retas passando pela origem, ou curvas algébricas passando pela origem. Se fosse, eu coloquei ali como x, ddx, mais y, ddy, o que são as folhas naquele caso ali? São as retas complexas que passam pelo zero. Ali você quase quer fazer a mesma coisa, exceto que a folha não fecha, justamente porque tem a holonomia local, que é uma rotação irracional ali, naquele eixo. A folha se acumula de maneira completamente transcendental, zero. Não é uma curva algébrica. Bom, se você for no infinito, você tem outra singularidade do mesmo tipo, em algum dos vértices, e uma outra que é tipo sela. Então, ligar uma forma, a dinâmica das folhas é isso aqui. Ela sai de uma singularidade como aquela, ocasionalmente passa pouco pela sela, acaba numa outra daquela ali se enrolando. Como é que você entende a dinâmica disso? Bom, é bem simples, né? Você pegar uma reta vertical aí qualquer. Bom, tudo bem, ela é tangente, a folha tem um ponto de tangência, a folhação, mas isso não faz realmente muita diferença. Você pode entender esse ponto. Você pega um CP1 ali, vertical, e você consegue, é integrável, né? É linear. Então, você mede facilmente qual é o primeiro retorno. Você não pode fazer a transversal total, que você pode falar de holonomia global. Você mede o primeiro retorno, é isso aqui. O grupo de holonomia dela, de qualquer forma, vai ser gerado pela holonomia, por essa aqui, a holonomia da singularidade. E o que você vê, no final das contas, é isso aqui, uma rotação da esfera, né? A reta vertical é um CP1, uma curva racional, e você gira ela. Tem algum eixo, e tem, em torno desse eixo, uma rotação de ângulo lambda. Então, o que você tem daí, em particular? Bom, você tem, em particular, que os paralelos, fixado o eixo de rotação, os paralelos dessa esfera, são preservados pela holonomia. E melhor ainda, a holonomia é uma rotação. Então, cada paralelo em si, ele tem a sua própria medida de Lebeck intrínseca, que é preservada pela holonomia. Agora, se você espalha isso, você tem uma foliação com medida transversal e variante. Muitas medidas transversais e variantes, né? Qualquer paralelo gera uma. Você pode compor, brincar com isso do jeito que você quiser. Essa foliação tem mais um aspecto notável, parte o fato de ser linear, que ela é transversalmente irmaniana. Por que isso? Bom, porque, afinal de contas, a holonomia dela, como a gente acabou de ver, essa rotação da esfera, não só preserva a medida dos paralelos, mas ela preserva a geometria redonda da esfera, né? Uma isometria da esfera com a métrica redonda. Então, o que eu posso fazer? Da mesma maneira que eu espalhei aquela medida ali para dar uma medida transversal e variante, eu posso espalhar a métrica irmaniana, a holonomia preserva ela, então esse espalhamento, de novo, é bem definido, e eu ganho uma foliação transversalmente irmaniana. Claro que tem que dar sentido a isso no caso singular, mas eu passo por cima disso, realmente é um detalhe bem menor. Bom, então esse foi o exemplo número 2. Exemplo número 3, ainda vou dar mais um exemplo, que vai me desviar um pouquinho, mas justamente porque eu queria prometer uma aplicação, dar um exemplo de um problema que não tem, a priori, nada a ver com isso, e que admite uma solução através disso, através das coisas que a gente vai falar. Bom, exemplo 3 é o seguinte, a gente pega uma foliação, de novo, né, e, bom, cada folha da foliação é naturalmente uma superfície de rima, a estuda complexa induzida, e nesse caso a gente vai supor que existe uma folha de F que seja, bom, vou supor transcendental simplesmente para não cair no primeiro caso, ou seja, algébrica, e eu vou pedir que essa folha seja como superfície de rima uniformizada por C, ou seja, a folha em si, ou ela é isomorfa ao plano, ou ela é um cilindro, um cilindro parabólico. Então, você tem, de fato, essa foliação tem uma corrente invariante, fechada, etc., etc., que é chamada corrente de Alphars. E como é que você constrói essa corrente? Bom, é relativamente simples, tem um detalhe técnico, mas a ideia é muito simples. Pensa a folha mesmo como sendo C. Escolhe um ponto qualquer nela, um ponto base, e bota discos em torno desse ponto base de raio R. E aí você define, para cada R, você define aquela corrente ali, TR, que é a integral em cima do disco, exceto porque eu quero controlar o tamanho do disco, eu quero que a energia seja finita, então eu divido pela área euclidiana mesmo do disco. Bom, é claro que TR é positiva, é claro que TR é F invariante, e é claro que TF não é fechada, porque, bom, pega o bordo do disco, está ali o círculo, né? Então tem um bordo não trivial. Mas, se eu fizer R ir para o infinito, tirar vantagem do fato do que o espaço de corrente é compacto, topologia fraca, e pegar um ponto de acumulação, pode ser que exista mais de um, eu não digo que o ponto de acumulação é único, mas eu pego um ponto de acumulação, se existir mais de um, melhor para mim. Esse limite, ele é fechado, porque justamente para cada TR, o efeito do bordo de TR é como integração no círculo 2PR, e a massa do disco é do tipo PR2. Então o efeito do bordo naquele limite ali desaparece. O limite vira fechado. Então essa é a famosa corrente de Alphars. Pode fazer isso com folha parabólica? Pode. Oi? Com fios parabólico? Uma folha hiperbólica com fios parabólico? É. Não. Não. Isso aqui quer dizer que tem tipo fim pontual. Uma folha, possivelmente, com fim pontual. Não, isso não funciona. Isso é uma coisa que realmente não é... Essa propriedade é bem global da folha. Ela não está localizada. Eu vou continuar. Se pode definir essa... A corrente de Alphars, quando você tem uma folha que seja hiperbólica... Não, fins parabólicos. Não, fins parabólicos. Mas a folha... Não, ele fala hiperbólica, você fala hiperbólica. Não, a folha é hiperbólica, mas com fins parabólicos. Você quer que, de alguma forma, tenha fins pontuais. Você quer que, de alguma forma, Você quer que, de alguma forma, tenha fins pontuais. Não, não... Mas depende de como você... A estrutura intrínseca não funciona dessa maneira. Isso é uma questão, realmente, da geometria. Bom, posso... Enfim. Depois de classificação, quase qualquer folhação é um exemplo disso. Ok. Então, vamos continuar um pouquinho mais. Essa aqui já foi. Ah, sim. Então, agora a gente pode brincar e fazer uma aplicação... Pelo menos, a esse ponto, uma conexão desse problema de, vamos dizer, de estudar folhações com... o transverso invariante com uma coisa que não tem nada a ver, a priori, é uma conjectura bem conhecida em análise complexa, geometria complexa, sei lá, que é a chamada conjectura de Greengriffs. Na verdade, assim, é cirúrgico sobre o teorema célebre de McQuillian ligado a essa conjectura. Então, deixa eu perder aqui alguns minutos falando um pouquinho disso, porque ter uma aplicação é sempre divertido. Sempre justifica alguma coisa de teoria. Bom, eu vou... Eu estou simplificando o enunciado da conjectura e, na verdade, tem um monte de conjecturas mais ou menos próximas umas das outras. Eu nunca realmente sei exatamente quem conjecturou o quê, mas eu me acostumei a chamar exatamente isso que eu enunciei de conjectura de Greengriffs. Então, não sei se realmente é exatamente o enunciado de Greengriffs ou se é o enunciado de alguma outra pessoa. Mas eu acho que, por acaso, é assim. Bom, eu estou limitando, já que eu estou falando de superfície, eu coloquei M superfície e a conjectura começa como eu estou dizendo que o M é de tipo geral. Eu não vou nem definir o que é de tipo geral, porque realmente não importa para a gente. Simplesmente, tire algumas superfícies muito especiais, tipo CP2, e todas as outras são de tipo geral. Você supõe que ela não possui curvas racionais nem elípticas, isso vai ser natural. A conjectura tem alguma chance de ser verdade. A conjectura diz o seguinte, M é Kobayashi hiperbólica, nessas condições. Bom, o que quer dizer Kobayashi hiperbólica? Eu vou roubar um pouquinho para a gente não perder tanto tempo. Eu tomei como definição, na verdade, uma consequência do lema de Brody. Significa que toda aplicação holomorfa de C em M é constante. ou seja, você está procurando um análogo do teorema de Liouville, um análogo realmente profundo. Claro que eu não posso ter curva racional nem curva elíptica, senão eu matei o C na própria curva racional, na própria curva elíptica, e, obviamente, não é Kobayashi hiperbólica. Essa condição de tirar essas curvas fora é totalmente natural. Então, o teorema que diz o teorema célebre de McQuillian diz que, ok, essa conjectura é verdade sobre aquela condição adicional ali, C1 quadrado menos C2 positivo, ou seja, a classe de Segre, chamada, é positiva. Eu vou dizer um pouquinho como é que funciona a prova dele. Até porque é um pedaço que o início interessa. Bom, você supõe, a priori, que existe uma aplicação não constante. de F de C em M. E aí você, enfim, essa primeira parte é uma parte bem conhecida, bem clássica, que vai, bom, retorna até o trabalho de Bloch, em 1930, e, basicamente, é devido a Greengrift, mesmo, e a Bogomolov. Bom, tudo isso é muito bem revisado, muito bem discutido no sorvê do Demail, que diz o seguinte, é um, eu vou botar aqui como uma caixa preta, mas a ideia é o seguinte, a ideia é que vai, volta até Bloch. Se você te construir, num certo sentido, um operador diferencial, holomorfo, em cima de M, então, automaticamente, toda aplicação daquele tipo tem que ser solução dele. Isso é uma aplicação simples de teoria de Nevalina. Isso, essa ideia vai até Bloch. Isso já está em Bloch, claramente. A ideia aqui é como construir esses operadores mágicos. E esses operadores mágicos, a ideia vem um pouco do Greengrift, você começa a olhar seções, são equações diferenciais de ordem possivelmente elevada e possivelmente implícita, em fibrados de jatos, e que você consegue desenrolar, em ordem alta, em fibrados de jatos. E a ideia é que você precisa de uma seção. Bom, ou seja, se você tiver muitas seções, tanto melhor, mas, em geral, controlar as seções é quase impossível. Mas provar que existe pelo menos uma não é. A ideia, realmente, ali é o termo Bongomolov, aquela classe C1 quadrado menos C2 significa Bongomolov. É a observação do Bongomolov que aquela condição combinada, bom, a definição de tipo geral e mais Riemann-Roh te gera seções a uma certa ordem. Para fechar a caixa preta, então, significa simplesmente o seguinte, com aquela condição ali, se uma tal aplicação existe, ela é folha de uma foliação em M. Na verdade, não é em M, porque a ordem é 1, mas a foliação, mas a equação pode ser um pouco mais complicada, o grau não é necessariamente 1. É uma módulo para ser um recobrimento finito disso, ramificado de M. Mas, assim, isso é um detalhe bastante menor. Bom, é claro que F de C, a imagem dela, tem que ser zarística e densa, porque se ela não for, o fecho dela é uma curva algébrica. Bom, não pode ser racional nem elíptica, porque não tem racional e elíptica dentro de M, por hipótese, muito menos pode ser hiperbólica, porque eu não posso mapear C em uma curva hiperbólica. Então, isso é uma folha zarística e densa. Ok, qual é a moral da história? Moral da história. O teorema de McQuillian, de fato, ou a conjectura de Green-Griffith, nesse caso, você pode olhar ela dentro de um problema um pouco mais geral, que seria a seguinte coisa. Será que eu posso classificar folhações possuindo uma folha transcendental parabólica? e, na verdade, o resultado dessa classificação pode ser pensado como o teorema último, em última análise, é o teorema de McQuillian. Foi estudado pelo Brunella e, bom, o método dele realmente levava a isso. Acho que é justo chamar isso aí de teorema de McQuillian-Brunella. Esse é o teorema último de McQuillian, classificar folhações possuindo uma folha transcendental parabólica em superfícies. Uma palavrinha sobre a prova. A prova é bem elegante, usa geometria algébrica forte e é baseada naquelas duas inequações ali. Primeira, bom, você tem uma corrente fechada. Então, essa corrente fechada define uma classe de homologia. Eu posso fazer o produto de interseção do fibrado normal de F contra essa corrente. E o que você espera quando você faz isso? Bom, isso é um truque velho que vai até bote. Você tem uma folha compacta em uma foliação. Então, você tem a conexão de bote no fibrado normal dessa folha. Bom, a conexão de bote é uma conexão flat, é uma conexão de curvatura zero. Então, o que você espera? Bom, nesse caso aí é realmente o teorema de Gauss-Bonnet. Você espera NF aplicado em Tc0. É certo que não é porque tem singularidades. Mas, módulo fazer umas transformações birracionais e acabar com essas singularidades, você se livra de quase todas, exceto de singularidade exatamente desse jeito aqui. Essas aqui, deixa eu ver que rodavam aqui de maneira transcendental. Ah. Essas aqui que rodam, você não consegue se livrar delas. e elas porque é justamente a folha transcendental ali acumulando. Não adianta fazer transformação birracional porque você não manda elas embora. Só que elas têm a propriedade de que a contribuição delas é sempre positiva. Então, isso é a fonte desse detalhe menor que em vez de você obter zero como você esperaria aqui, em vez de você obter zero, você obtém só maior ou igual a zero. Mas isso não vai atrapalhar em nada. Tecnicamente, zero ou maior ou igual a zero para a gente vai ser a mesma coisa. Outra coisa que você pode fazer é a segunda inigualidade. Você pode, assim como você avaliou o fibrado normal em T, você pode afiliar o fibrado tangente. Esse é realmente um dos pontos cruciais do trabalho de McQuillian é mostrar que isso é não negativo. Agora, por que que isso aí é não negativo? Heuristicamente. O que você esperaria que isso fosse verdade? Bom, você pensa da seguinte maneira. Vamos ser, eu tenho uma folha uniformizada por C. Pictoricamente, você pensa, ok, a corrente de Alphard deveria ser quase essa folha. Então, se eu avaliar o fibrado tangente da folhação nessa folha, o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente restringindo o fibrado tangente a essa superfície parabólica. O fibrado tangente, a folha tangente é uma folha da folhação, o fibrado tangente é o fibrado tangente da superfície. Logo, aquela avaliação é a característica de Euler da superfície. Sendo parabólica, você não quer que seja negativa, mas para que ela seja negativa. Então, essa é a motivação para essa desigualdade. Só que, realmente, assim, demonstrar isso, você usa a teoria de Nevalina, que é justamente a coisa que foi feita para formalizar esse tipo de argumento, bem fina, bem cuidadosa. É um ponto alto no trabalho do McQueen. E agora você fica feliz porque do fibrado normal e do fibrado tangente, você recupera o fibrado canônico. E, graças a Deus, as duas desigualdades estão no sentido certo para que o fibrado canônico tenha propriedades numéricas notáveis, no sentido de Mori. Então, você reconhece o fibrado canônico usando a teoria de Mori e, bom, e aí o resto começa a andar. Quando você passa, você tenta colocar esse problema que eles resolveram dentro do contexto mais geral de realmente uma foliação que tem uma corrente invariante, essa corrente não tem que vir de corrente de Alphars, por exemplo, então a coisa realmente se complica muito porque, primeiro, você não pode usar a teoria de Devalina para provar TF em T positivo. A primeira desigualdade é sempre verdadeira. A desigualdade você sempre consegue. A do fibrado normal. É simplesmente a ideia de bot. A segunda desigualdade, por outro lado, ela é falsa mesmo. Não só você não tem o direito de usar a teoria de Devalina, mas ela é falsa. Um exemplo seriam as foliações de Hilbert. Então, você não vai provar ela e, pior ainda, quer dizer, o fibrado canônico, ainda que você conseguisse calcular ela, o fibrado canônico não ia vir com as propriedades numéricas necessárias. Então, a teoria de Mori também não ia funcionar. Isso precisa realmente de alguma coisa nova. Se eu, digamos assim, tem o problema final classificar foliações, o problema desde o início que eu falei, possuindo uma medida transversa invariante, uma corrente fechada invariante. Bom, então, olhamos aqui, esse é um teorema que não é uma resposta bem satisfatória a essa pergunta. suponha que F, bom, vou colocar um enunciado simplificado, suponha que F não possui folha compacta. Eu vou considerar que o caso de folha compacta já tem lá a própria corrente de folha compacta. Se F não possui folha compacta, eu afirmo que F é transversalmente rimaniana. Produzir medida, transversal invariante é a mesma coisa que possuir estrutura transversa rimaniana. Eu botei entre interrogação, conjectura de Giz, porque muita gente chamou isso de conjectura de Giz. Eu perguntei para ele, bom, eu sabia que conjectura não podia ser, porque ele só faz pergunta, ele nunca enuncia alguma coisa como conjectura. E ele me explicou depois, ele achou primeiro e disse que não, depois ele falou, ah, sim, eu fiz a pergunta no contexto de seu do grupo, uma pergunta análoga no contexto de seu do grupo agindo na esfera. A pergunta dele tende a ser mais geral, é um pouquinho incomensurável, ligeiramente incomensurável, mas tende a ser mais geral do que isso. Pergunta que ele tinha feito no contexto de seu do grupo. De qualquer forma, ele claramente, pessoalmente, ele claramente conjectura, ele falou, eu estou convencido de que isso é verdade. conjectura de verdade. Então, acho que justo também chamar de conjectura de existe. Ok, até que eu tenho que estar indo bem de tempo. Bom, eu posso dizer um pouquinho sobre como é que é o método de prova desse teorema. Então, o método, ele consiste, enfim, digamos assim, o passo de base dele é o seguinte, coloque a mesma foliação em C2, se você quiser, pensa uma folha L e vamos pensar, por exemplo, na fibração auxiliar, que são as retas verticais de C2. Então, bota ali sigma C, o ponto no qual ela passa. Se você desenhar um caminho C, C verde, dentro da folha, você tem, é claro, a aplicação de holonomia definida por C, que vai de alguma vizinhança do ponto inicial na primeira transversal sobre alguma vizinhança do ponto final na segunda transversal. Legal. Bom, o que a gente sabe que é chamado, geralmente, de lema de Poin-Carré? A gente, claro, não pode nunca calcular essa holonomia, mas a derivada dela no ponto inicial do caminho, a gente sabe calcular. Apesar de ser lema de Poin-Carré, sei lá, Newton, todo mundo já sabia fazer essa conta, bom, como é que é dado isso? A fórmula é aquela ali, a derivada da holonomia é a exponencial de menos a integral de ω1 sobre C, onde ω1 é definida dessa maneira aqui, de ω igual ω exterior ω1. A primeira coisa é que o ω1, ele não tem que ser, realmente, eu não me preocupo com isso, ele não tem que ser uma unforma em M, ele só é uma forma foliada. se você preferir o ω1, ele é uma seção do cotangente de f. Ele só come vetores tangentes e, bom, se você quiser em coordenadas, ele é derivado a logaritma, que se a gente escrever num ponto regular, botar uma coordenada folheada, aqui, a ω, vai ficar alguma coisa do tipo f de xy, dy. Então, nesse caso, o ω1 é simplesmente dado por df dx dividido por f dx, essa expressão de ω1. Coisa notável de ω1 é que ele está definido, ele é uma seção global de ter no cotangente na folhação, ele está realmente definido sobre toda a folha. E, na verdade, mesmo se a, bom, enfim, se a folha, é claro, bom, ok, daqui a pouco a gente fala disso. Por que que isso é útil para a gente? Não, isso é útil pela seguinte observação. Tá bom, agora, cada folha que eu pegar, eu penso ela como um par, né, é a folha mais essa forma abeliana, que é o ω1. que a gente definiu. De maneira geral, se você tem uma superfície de rima e você tem uma forma abeliana nela, as direções reais e imaginárias, qualquer direção nesse momento, da forma abeliana faz sentido. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Pega um ponto P, dizer regular para ω1, e eu vou dizer que a direção real em P é a direção do vetor V que satisfaz daquela condição, ω1 naquele ponto, avaliada em V, é um número real positivo. Eu poderia dizer um número real, mas eu digo até real positivo, porque eu não só tenho uma direção, mas eu tenho uma direção orientada. Então, essas direções reais definem uma folhação orientada, na verdade, que eu chamo de H. Se eu quiser, eu também defino puramente imaginária, que eu chamo ali de H perpendicular, exatamente da mesma maneira, e esse objeto é globalmente definido na superfície de Riemann e é globalmente definido na variedade. Claro, ele tem singularidades, isso eu vou esconder um pouquinho mais, vou falar um pouquinho no final só, mas as singularidades dele vão criar problema. Tá bom, antes de chegar em singularidades e detalhes mais técnicos, o que a gente faz ou por que que isso dá alguma informação para a gente, ou potencialmente dá alguma informação. Bom, a primeira coisa é, suponha que o caminho C que a gente tinha aqui na transparência anterior, sobre o qual a gente estava calculando a harmonia, esse aqui, suponha que ele fosse contido numa folha, numa trajetória de H, da foliação real. Então, bom, a integral de ω1 sobre C é um real positivo. Mais do que isso, é um real positivo que cresce. Se eu aumento C, ele cresce, porque o ω1, bom, ok, o ω1 é zero em algum lugar, mas eu não fico o tempo todo em cima de ali ele é zero, passou um pouquinho de tempo ali, na verdade eu podia desviar, são detalhes realmente bem, bem menor. E o fato é que aquela integral ali aumenta a real positiva e aumenta conforme se aumenta. Ou seja, a derivada sendo exponencial e tendo um menos na frente é cada vez mais contratora. Consequência notável disso, que é uma observação que é devida a Bonati, Langevon e Musul, é que, graças a essa propriedade, essa contração exponencial, condição brutal da lonomia, para esses caminhos seis que são contidos em trajetórias de H, eu tenho um domínio uniforme de definição da aplicação de holonomia. Em geral, o que acontece? Eu tenho uma trajetória, um caminho qualquer, eu tenho a holonomia que é definida em alguma vizinhança posterior. Se eu prolongo meu caminho um pouquinho mais, geral, o domínio de definição da holonomia se encolhe. Então, o que a gente está dizendo é porque o tubo em torno do caminho vai fechando cada vez mais, bom, tem um número finito de caixas de fluxo, a partir do momento tudo fica definido. Então, existe um, bom, não escrevi, mas existe um certo disco de raio epsilon no qual a holonomia de C está sempre definida naquele disco, pouco importa o comprimento de C. Dele, é claro que o C esteja contido naquelas trajetórias. Na verdade, tem muitas trajetórias desse tipo, porque eu também poderia definir, toda direção que faz um ângulo com H, por exemplo, um ângulo de π sobre 3, apesar daquela integral ali não ser um plancha real, ela tem uma parte real proporcional a ela, então, isso aí, na verdade, continuaria sendo verdadeiro. Só tem uma direção limite, que é justamente H perpendicular, onde isso não é mais verdade. Claro, claro, eu podia andar na direção oposta da orientação, mas, bom, não vamos fazer isso. Mas, sem andar em uma direção oposta, H perpendicular já não funciona, porque, qual é a derivada? Derivada é uma rotação, né, um 2π αZ, pela mesma fórmula. Ela gira. Ela gira, eu não controlo. Agora, tem duas coisas que eu controlo, eu não vou chegar a esse ponto de, não, tem um papel muito importante na prova em algum momento. Alguma coisa ela guarda de útil. O domínio de definição, se eu aumento o caminho C, bom, eu perco o domínio, mas eu perco de maneira muito lenta. E as trajetórias se separam de maneira lenta também. Na verdade, isso é para dizer, seria se fosse continuar fazendo outras coisas em teoria ergódiga, isso é para dizer que eu gosto de pensar H perpendicular como um análogo do fluxo horocíclico, enquanto que eu penso H como um análogo do fluxo geodésico. Isso é extremamente útil para várias, possivelmente extremamente útil para várias coisas. Bom, vamos dar um exemplo, então, de situação extremamente boa na qual só a propriedade de H, propriedade simples de H, que é essa da contração de holonomia, H tem propriedades mais finas. Eu vou tentar aqui muito rapidamente falar, não vai ter muito tempo. Como é que poderia ser uma situação boa onde eu pudesse mostrar o meu teorema lá a partir dessas ideias? Vamos pegar uma trajetória de H. E, assim, implicitamente, como quem não quer nada, eu admito que essa trajetória é infinita. Infinita inclui uma órbita periódica, uma órbita periódica não é problema. O problema realmente vai ser aqui nas singularidades de H. H pode ter uma singularidade que tem essa cara aqui. Você entra nela e não tem mais como continuar contraindo. mas vamos deixar essa situação de fora por enquanto. Suponha que tem trajetórias de H que são realmente comprimento infinito. Por acaso, não é muito difícil você dar exemplo interessante que essa situação ocorre com certeza. Bom, se ela tem comprimento infinito, eu posso olhar para o amega limite dela, também vai ter comprimento infinito e melhor ainda, vai ser recorrente. Então, não perco nada se eu se puser. Pego uma trajetória de H de comprimento infinito que, além do que, acumula sobre ela mesma de forma não trivial. E agora, eu vou colocar em algum ponto de H que eu queira, eu coloco a minha seção transversa, e a minha seção transversa tem alguma medida não trivial por hipótese. Bom, anda por holonomia sobre C. O que acontece com o meu disco? Primeiro, veja se o meu disco, posso supor logo, a seção transversa que eu botei, está contida no meu domínio de definição da holonomia, não depende do comprimento. Então, a transformação dele, a holonomia dele, está sempre bem definida. Então, eu ando, 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 em algum momento ele virou um disco pequenininho. Agora, por recorrência, eu ando mais ainda, que só faz se eu, ocasionalmente, diminuir ele ainda mais, eu passo próximo do meu ponto inicial. Então, eu tenho justamente essa figura aqui, o primeiro disco, e a imagem dele por holonomia caindo dentro dele. Então, quem é essa transformação de holonomia? É uma transformação aqui holomórfona, conforme, que pega um disco e manda dentro de si próprio. Ou seja, ela é uma transformação que tem um ponto fixo hiperbólico. Certo? Como é que uma transformação que tem um ponto fixo hiperbólico pode preservar uma medida? Ela pega a medida do disco, joga o disco dentro dele mesmo. Mas, ela preserva a medida. Então, o que está fora, o anel, né, tem massa zero. Continuo fazendo isso, o anel tem que ter massa zero de novo. Todo mundo tem massa zero, a medida está concentrada no ponto fixo. afirmo que isso implica que a folha é compacta. Por quê? Porque se a folha fosse aberta, qual é a corrente associada a ela? Essencialmente, a medida de Dirac, que é preservada, ou seja, uma constante positiva que não vai mais mexer, vezes o volume da folha. Se esse volume for infinito, a corrente seria infinita, não faz sentido. Então, o volume da folha é finito, que implica que a folha é compacta. Por que que essa coisa não funciona sempre? Bom, primeiro porque F tem singularidades que faz com que a folhação H seja ruim. F tem singularidades, mesmo onde F não tem singularidades, a forma ômega lá do início, que a gente usou para definir ômega 1, que está aqui em algum lugar, já estou acabando, essa aqui, ela tem zeros e tem polos, possivelmente. Mesmo que não tenha zeros e polos, mesmo que só tenha polos, esses polos causam singularidades para F. Podem ser, por exemplo, no caso de zeros, seria aqui, mesmo que não tivesse zeros, singularidades podem gerar isso, pensa no campo radial, e você poderia ter singularidades desse tipo aqui também, associadas em algum outro lugar, e aí talvez a trajetória de H saia de uma singularidade aqui e morra numa aqui. E aí você não tem como garantir que você tem tanta contração. bom, isso faz a coisa difícil, bom, tem um pedaço técnico que eu não acho realmente muito difícil, no sentido de que singularidade de foliação e dimensão 2, você hoje em dia entende tudo o que você quer, então se você consegue uma prova disso, que funcione no caso não singular, você usa força bruta até ela funcionar no caso singular, mas tem essa dificuldade intrínseca aqui realmente, trajetória de comprimento finito. Bom, a boa notícia realmente é que nesse caso elas vão ser transversalmente em manhã, e aí usa, a boa notícia na verdade é que não tem só essa propriedade de contração, H, por exemplo, uma outra propriedade notável do H, é que ela tem essa contração na direção transversa, folha, mas ela tem uma terceira direção real, que é a direção transversa ela dentro da folha. Nessa direção, ela é um, se você esquecesse a singularidade, ela seria transversalmente em manhã na dimensão 2, com o Teorema de Stokes. Com as singularidades, ela é o que, bom, as pessoas chamam de the train track, o resor ferroviário. Ela é muito boazinha, ela permite umas dinâmicas de sombreamento muito bem definidas para H, que ainda assim quase levariam você até o Teorema, é certo que não levam, mas aí quando você combina com a H barra, com a perda de domínio de definição muito baixo, muito lento, você consegue se arrumar, você consegue resolver isso. Bom, eu vou parar por aqui, já suficientemente obscura esse fim. Ok? Obrigado. Pergunta? Pergunta? E você quer concluir um paracrimado, nuclear, não poderia dizer isso? Ah, 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 ah. Não, essa faz parte do projeto. Vou continuar a teoria argóidega para chegar nessa questão. Tem um projeto bem definido que poderia levar a isso. Esse projeto passa por, o que sempre existe? Medida transversalmente invariante, não, mas medida harmônica sempre existe. Tem uma proposta de construção diferente de medida harmônica que realiza ela de uma maneira bem especial com uma medida invariante para sistemas singulares, que eu acho que funciona, eu não escrevi, mas isso parece funcionar. Se isso funciona, aí realmente você pode tentar colocar um, justamente, analogia com fluxo geodésico e fluxo horocíclico. Não é perfeita, porque você não tem a álgebra de L de PSL2C, eles comutam, mas comutar também não é tão mal assim. Pode pensar num análogo do teorema de Rathner. Se você consegue uma analogia do teorema de Rathner, esse implicaria o minimal excepcional, o conjector do minimal excepcional. Mas isso é uma história, enfim, inicial. Pouco, que acaba de ser iniciada. É bom ter um objetivo maior na vida, mas não tem nada que garanta que chegue lá. Você acha que ser o minimal? Eu acho que não. Eu acho que não. Não, não, não. Dimensão, para ser a curva, essa forma omega, ela depende realmente da estrutura transversalmente conforme. Então, se você coloca uma variedade de dimensão maior folheada por curva, isso realmente não funciona bem. Você realmente pode ter sela mesmo. se você tenta fazer com a dimensão 1, aí dá para não pensar nesse problema, tem algumas dificuldades adicionais que vão aparecer, tudo que eu pensei, mas pelo menos a colocação faz sentido. Você pode realmente começar com ela e tentar. É só um lugar natural, né? Sim, mais ou menos natural, porque você não tem a superfície de rima, você tem que cortar, decompor a folha em, sei lá, bota um pêncil auxiliar até ela cortar a folha na dimensão correta e você pode pensar em andar essas folhas. Mas tem uma, tem um grau de liberdade de suplementar e, por outro lado, tem algumas coisas que, estrutura de corrente, se você quiser, não é exatamente mais a mesma. Algumas coisas que dificultam um pouquinho. Mas o problema realmente é isso que coloca. Isso é uma coisa que deve-se fazer ou realmente não tentei. Em dimensão 3, por exemplo, em dimensão 1, ela pode ser dada por uma, duas formas. É, mas isso não... Não, isso não ajuda. Quer dizer, o primeiro passo de o jogo de Billion V é muito claro, a significação geométrica dele, a derivada logarítmica da astronomia. É, mas não é muito claro o significado geométrico disso. Os significados geométricos dinâmicos dessas coisas, esses algoritmos de Gode Billion V não são muito claros. É claro nesse caso, né? Você está em co-dimensão 1, você sabe, a derivada logarítmica da astronomia. Em geral, eu não sei, eu não sei se tem realmente utilidade. De qualquer forma, é um fato que você, essa coisa você não vai ter, você pode ter células mesmo. Você não tem estrutura conforme, a derivada da astronomia depende mesmo da direção. Mas deve ter uma forma análoga, que você é uma característica da astronomia, Ah, não, você tem, mas justamente, mas você não tem, enfim, um ponto central aqui é que você mede a derivada como um número, né? Ela é conforme, então pouco importa a minha direção. A partir de, sei lá, dimensão 3, você até consegue calcular essas derivadas ao longo da direção, mas agora ela depende da direção. E ela pode, por exemplo, contrair em uma e expandir na outra. Então, isso aí já não vai ficar tão bonito. Você tem direções especiais nas quais alguma coisa disso pode fazer sentido, uma direção magra, etc. Em princípio, pelo menos, elas são magras. dollars. nós vamos. Obrigado, Obrigado. 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 Obrigado.